Eu sou o Vlad Oliver. Bom, deixa eu fazer algumas observações baseadas no que eu tô vendo aqui. Em primeiro lugar, vocês estão vendo que eu já coloquei um pouco de luz no ambiente, né? Eu passei aqui os Light Source para Movable, coloquei... eu tava 2.7 de lux, coloquei um pouco mais de lux. Enfim, né? O Skylight, as panelinhas, né? As panelinhas também pus Movable. Eu dei um Realtime Capture, aquelas coisas que servem pra gente melhorar um pouco o ambiente aqui. Vejam, eu tô fazendo tudo na orelhada. Dois meses depois de ter feito o... de ter conhecido o Unreal pela primeira vez, embora a gente já tenha 10 meses nesse software aqui, eu ainda não aprendi nada, pra falar a verdade. Acho muito... muito protocolar tudo. Bom, mas algumas coisas... se eu fosse fazer pra valer, se eu realmente fosse viver disso aqui, a primeira coisa que eu ia fazer é um grande painel, é com todas as perguntas que eu tô me fazendo, ou seja, todas as armadilhas em que eu cairia. E a primeira armadilha em que eu caí aqui, como vocês podem ver, vejam, eu estou... O que que eu fiz? Pra poder... pra poder visualizar essa boneca aqui, eu a coloquei no próprio... no próprio blueprint, que é o default, né? Isso não estaria certo. O certo seria eu copiá-lo. Como eu fiz aqui, third person, BP, aqui, né? Nada dessa porra, meu. Third person, third person, BP, mexe, cadê você? No print, aqui. Não consegui, coloquei a menina no default e tá funcionando. Bom, algumas coisas já consigo ver de errado aqui. Uma delas é o seguinte, vejam, aqui está... Quando você chama... isso aqui vira uma bagunça, né? Quando você abre o third person, você vem parar aqui, onde você vai fazer algum tipo de ajuste, alguns ajustes de blueprint, de evento, né? Neste caso aqui, isso aqui são ajustes de malha. Ajustes... isso aqui é um outro lugar, né? Não é aqui, isso aqui é aqui. Quando você vem aqui, traz no Tricy, vem aqui e clica aqui. Do Skeleton das Quantas, Skeletal Mesh. Então tá aqui, ok? Tem aqueles canalzinhos que você conhece, já expliquei a vocês que você pode mudar aqui. Mas basicamente isso aqui serve. Quando você trocar coisas aqui, você trocará no seu blueprint também, né? Ele tá pesando aqui. Bom, uma das coisas que eu gostaria de lembrarmos é o seguinte, se seria muito mais fácil a minha vida e a vida de nós todos. Cara, que merda isso aqui. Acho que ele tá abrindo um outro aqui. Veja só. I'd run aqui. Porra. Não quero você. Tá aqui, você aqui. Deful Maniquim. Aqui é o material. Aqui é o porção. Bom, há várias coisas que precisam ser feitas. A primeira delas é, eu já resolvi o problema do Udin, mas eu não resolvi o problema do acabamento aqui. Vocês lembram que a gente precisa dar um pouquinho de pele de laranja, um pouquinho de subsurface scattering, tudo. Provavelmente eu trarei isso aqui da Vivian para ajustar. Mas a primeira coisa que eu queria fazer é o seguinte, vocês estão vendo que ela tá brancona aqui, né? Eu sempre digo isso e isto é uma coisa que é necessária vocês saberem. Quando a gente vem aqui, o que a gente faz? Toda vez que você falar, vou salvar um FBX, você precisa vir aqui e dar um Face Orientation para você ver. Vejam o que está acontecendo aqui. Esses objetos aqui, Object Mode, vamos clicar no Object Mode. Object Mode. Esse aqui, Object Edit Mode. Vejam só, Face. Aqui, cadê os Normals? Eu vi, cadê o Normal? Mesh, Normals, Flip. Ok? Isso é a primeira coisa. Aqui, vejam só. Este objeto aqui, vamos lá, Object. Eu tenho a impressão que eu posso clicar em todos eles ao mesmo tempo. Object Edit Mode. Mesh, Normals, Flip. Ok? E por último e mais complicado, esses olhinhos brancos aqui, este aqui. Object Mode. Então vamos clicar aqui. Object Edit Mode. Onde está? Vejam, isso aqui acontece só aqui e aqui. Ctrl L, né? Não, acontece aqui dentro também. Aqui e aqui. Ctrl L. Não sei dizer porquê. Vejam só, isso aqui não está certo. Então, só vou clicar neste e neste. Ctrl L. Vou dar um Ctrl mais. Ctrl mais. Ctrl mais. Ah, pronto. Isso aqui deve significar Mesh, Normals, Flip. Ok? Isso aqui é normal de acontecer, meus amigos. Ok? Aqui está ela agora. A minha pergunta, a pergunta que não quero calar é a seguinte. Object Mode. Uma vez feito isso aqui, eu posso levar isso aqui de volta? E como que será levado de volta? Isso aqui é um problema, né, cara? Eu não sei. Realmente não sei. Vejam. File. Save. Vou salvar já. Vou dar um A aqui. Nesses objetos todos. File. Export. Mr. Manic. Aqui e tal. Tudo ok. Vamos ver se ele salva. Provavelmente salvará, porque não há nada que signifique modificar o projeto aqui. Agora, e aqui? Será? O que vai acontecer quando eu fizer o seguinte? Manic. Female. Report. Report. Vamos ver o que vai acontecer. Report. Ele vai perder a textura? Não sei o que vai acontecer. This could happen if significant changes have been made. Would you like to regenerate a skeleton? Yes. Yes. Yes to all. Vai. Vamos. Vamos regenerar. Would you like to... How bônus? Require. Ok. Fail. Veja. Falhou já. Ah, pra porra, né? Veja só. Ferrou. Ah, meu Deus do céu. Realmente isso aqui é uma bosta, né? É uma bosta. É... É uma bosta. É uma bosta. É uma bosta. Então, o que nós vamos fazer? Nada de reimport, né? Não pode dar reimport. E já que ele está com esse problema, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte este. Vamos dar um... Vamos dar um... Vamos dar um Ctrl Z aqui e vamos ver se ele faz. Eu não sei. Eu realmente vejo essas coisas e me irrito com elas, se vocês querem saber. Ok, Ctrl Z. Undo replacing o Skeleton. Undo replacing. É, eu nem sei dizer o que que deveria ser feito aqui. Mas vai pra puta que pariu, Blender. Oh, Unreal. Vai pra puta que pariu, Unreal. Não faz, né? Não faz como vocês estão vendo. E eu vou ter que dar um recent project. Vou dar um Tracy Girls aqui sem... Yes. Vamos ver o que acontece. E o Dwyer diz, no. Não quero aplicar nada. De qualquer forma, acontece o seguinte. Isso aqui já está destruído porque já era, né, cara? Porque ele não faz as coisas. Don't save. Vou pedir pra ele não salvar nada. Esqueletal mesh, não sei das quantas, tudo que ele fez. Isso aqui está sendo didático. Ok? A ideia é essa mesmo. É ser didático pra gente entender o que pode e o que não pode ser feito. Eu vou trazer de qualquer jeito o seguinte. Eu preciso da calcinha dela arrumadinha. Então eu vou trazer de volta essa porra aqui. Ok? Vejam que ferrou tudo lá, né? Ah, tá bosta. Bom, vá pra Boston. Vá pra Boston. É o seguinte. Lá vamos nós de novo, né, cara? Eu estou preocupadaço porque eu gostaria que ele fosse mais... Eu gostaria que ele fosse mais interativo, né? Eu não vou usar nada. Eu quero que ele funcione, cara. Quero que ele funcione sem atrapalhar a minha vida, sem eu gerar maiores problemas do que já estão gerando aqui. Como eu não tenho uma placa de Wi-Fi numa estação de mesa, que não faz o menor sentido, eu não tenho a ida e a volta. Portanto, eu não tenho a interface que faz o Blender conversar com o Unreal. Ok? Bom, eu vou parar por aqui, por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Eu vou recolocar aqui também a bermudinha da nossa menina. Como é que se faz isso? Trazendo o modelo de novo, selecionando de novo as coisas e de novo refazendo o UVMap, aquela coisa toda que a gente precisa fazer aqui. Mas o que eu já diria para vocês é o seguinte. Essas informações que a gente está recebendo aqui, elas são úteis para fazer a gente ser safo, né, cara? Por isso que eu nem baixei os outros personagens, porque eu preciso ajustar esse primeiro. Uma vez ajustado, eu vou saber qual é o esquema de funcionamento, qual é o protocolo de funcionamento para os demais. Ok? Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.